Depois de muita reclamação de moradores, a Prefeitura de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, iniciou a limpeza no prédio que era a sede da Organização Mundial para Educação Pré-Escolar. No local que está abandonado há mais de cinco anos, as equipes de limpeza encontraram muito lixo e até larvas do mosquito da dengue. A equipe de controle de endemias recolheu os materiais inservíveis que possam acumular água e encontrou muitas larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação é resultado das inúmeras reclamações dos moradores do entorno na ouvidoria da Prefeitura da capital e de um ofício do Ministério Público Estadual. A gente recebeu uma demanda do Ministério Público para fazer a vistoria no local e também a população do entorno registrou na ouvidoria da saúde. Então nós viemos e quando nós identificamos essa situação de risco sanitário nós fizemos o relatório e também oficiamos, solicitamos a PGM que oficiasse ao juiz a autorização para a gente entrar no local e fazer a retirada desses materiais que seriam de risco para a saúde pública. O prédio está abandonado desde que os antigos responsáveis legais da instituição passaram a ser investigados por improbidade administrativa, peculato, falsidade ideológica, lavagem de capitais e associação criminosa. Antes disso, a UMEP era referência de educação em Campo Grande. A Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar manteve parceria com a Prefeitura da capital por mais de quatro décadas. Na investigação, ficou demonstrado que o convênio era usado para contratações de pessoal terceirizado para diferentes locais e funções. Devido às irregularidades, a UMEP e a presidente da entidade foram condenadas a devolver 28 milhões de reais ao município. O imóvel foi penhorado pela justiça e deve ir a leilão. O prédio teve telhas, portas, janelas, grades, pias furtadas. Virou abrigo de usuários de drogas. As salas de aula estão repletas de lixo e sujeira. As paredes estão queimadas, documentos revirados. É lamentável ver uma estrutura que acolhia 180 crianças neste estado. Juridicamente, que nós fizemos a pesquisa toda para poder fazer a autuação, o auto de infração, é a UMEP. Por a gente também não encontrar um responsável para poder fazer a intimação pessoal, foi publicado em edital e está tramitando na Coordenadoria de Julgamento e Consultas da CESAL. Então, vamos lá.